É, e não é que os corintianos estavam certos? E não é que os corintianos estavam certos? Coríntias 4, Santos 0. Meu Deus do céu! Que dureza para os santistas. Que tristeza para os santistas. Mas vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Agora é juntar os carcos e esperar o próximo jogo fazer o quê? O futebol é desse jeito mesmo. Ele é louco. Tem hora que a gente não entende certas coisas do futebol. Mas está aí. Está aí. Aquele corintianos que não chutava para gol, hoje enjoou de chutar bola para o gol. Enjoou de fazer gol. Fez gols de todo jeito. Gol até de tabela de canela, a bola entrou. É o futebol fazer o quê? Fazer o quê? Santos. Junta os carcos. Junta os carcos. Não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Eu vou ser sincero aqui nesse vídeo. Agora. Com tanto tempo acompanhando o Santos. Em poucos, acredito, eu não lembro de ter visto o Santos perder de quatro, levar um vareio de bola, levar um vareio de bola e chutar apenas uma bola para o gol com o Marcos Leonardo, o Lauro, já acabando o jogo. Num jogo tão importante, numa Copa do Brasil, um time vim tão mal preparado, tão mal preparado para um jogo tão importante, que é um jogo desse, no mata-mata na Copa do Brasil. Você tem que vir jogar na casa do adversário, saber que você tem que segurar o jogo, saber que você tem que, como se diz, mastigar o jogo para tentar levar para o segundo jogo, tentar decidir em casa e você é morto já naquele primeiro, na primeira pancada. E foi assim o Santos hoje. Foi assim o Santos hoje. Um time morto em campo, um time perdido em campo, um time com os canelinha de pardal, com os canelinha de pardal, que às vezes a gente até se engana achando, ou é porque a gente gosta do futebol e tenta torcer que as coisas vão dar certo, porque as coisas vão dar certo, mas, infelizmente, um time sem alma em campo, um time morto e dominado pelo Corinthians. Um time morto e dominado pelo Corinthians. Corinthians que fez quatro, que poderia fazer cinco, poderia fazer seis, porque o Santos não tinha resistência em nada, em nada. Tudo começou aos 19 minutos, já começou um pouquinho antes, com o Roger perdendo um gol na frente do João Paulo, chutando por cima. Logo depois veio o gol do Corinthians, veio o gol do Corinthians, depois veio o gol do Corinthians, depois veio o gol do Corinthians e 3 a 0 no primeiro tempo e praticamente o confronto encerrado. Praticamente o confronto encerrado. Um time morto do Santos que não consegue tirar essa bola de dentro da área. Um time morto que não consegue marcar as laterais. Não consegue marcar as laterais. É jogada toda hora em cima desses laterais e a bola vem para a área, é aquele sufoco. É aquele sufoco. Sempre desse jeito. Sempre desse jeito. E veio para o segundo tempo, o Corinthians só dominou o jogo, procurou cozinhar o galo, como a gente diz na gíria do futebol, esperando. Qualquer um sabia que ali ainda ia vir mais um gol, mais dois gols. A gente sabia. A gente estava vendo o jogo, mas você sabe. Você acompanha o futebol, a gente sabe como é o futebol. Você vai cozinhando ali e tal. Mas nem isso o Santos fez para ele tentar incomodar o Corinthians, para o Corinthians contra-atacar e fazer mais gols. Não. Ele aceitou. Ele deixou o Corinthians tocar a bola do jeito que ele quis para ele, como se diz, passar o tempo para acabar o jogo. Porque foi a única coisa que o Santos fez nesse jogo de hoje. Com as mexidas que fez o Jorahul e o quê? Se ele entra ou se não entra, não está resolvendo nada. Entrou o Felipe Jonathan. Saiu. Entrou o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes. Entrou o Ângelo no lugar do Lucas Pires. Entrou o Bruno no lugar do Batistão. No final, ainda entrou o Juan no lugar do Marcos Leonardo. Mas a única chance para mostrar que o Cássio estava no jogo foi já terminando o jogo com o Marcos Leonardo. Quer dizer, chutou a bola e o Cássio pegou. Chutou a bola e o Cássio pegou. Mas fazer o quê? É o futebol, é esse daí? É o Santos, é o Santos, é o Santos que a todo ano tem que levar uma goleada. Nós não conseguimos passar uma temporada sem levar uma goleada. Tem que ter a goleada. Hoje foi o dia da goleada. Num jogo que não poderia ter acontecido da forma que o Santos aconteceu, do jeito que aconteceu. O Santos vinha tão mal preparado para jogar com o Corinthians. Vinha sem alma para jogar com o Corinthians. Para mim, o pé frio do Marcelo Henrique apitou justo. A expulsão do Zanocelo, para mim, foi justa, apesar do Paulo César de Oliveira falar que foi injusta, que era só cartão amarelo. Eu não vi desse jeito. Me desculpa, Paulo César de Oliveira, mas eu não vi desse jeito. Eu vi o Zanocelo chegar no trombar com o rapaz e levar o cotovelo no queixo do rapaz. Mas infelizmente, infelizmente, se ele vai aqui, normal, mas ele foi aqui. Para mim, na hora que eu vi o lance também, para mim é vermelho. Eu acho que não teve erro nenhum ali. Então, nem vou me estender muito chateado, claro, estou chateado, estou chateado. Mas uma vitória merecida do Corinthians, acredito, acredito eu, que foi o melhor jogo do Corinthians desde o ano passado para este ano. Acredito que foi o melhor jogo do Corinthians. Eles vão se vangloriar agora, vai falar tudo. Com razão, fizeram um grande jogo em cima de um time morto. Um time morto, um time que não tem alma. Não tem alma, infelizmente, a gente tem que falar isso daí. Não tem alma. Não vou citar nomes de jogadores, quem não jogou bem, quem não jogou mal, porque, no meu ponto de vista, ninguém jogou nenhuma. Ninguém jogou nada. Foi ridículo o papel do Santos pelo jogo da Copa do Brasil, nesta data de hoje, dia 22 do 6 de 2022. Uma data importantíssima para o Santos. E nós levamos de 4 a 0 para o Corinthians. Dentro, vamos dizer de novo, do Itaquerão. Infelizmente, o Santos me decepcionou. Mas faz parte do futebol fazer o quê? É isso aí, é isso aí, o futebol. Vamos ver o que vai acontecer lá no Santos agora, com a goleada dessa. Será que o último jogo, Santos e Corinthians, teve a queda de um treinador? Será? Será? Eu sempre costumo dizer, treinador bom é o treinador que ganha. Treinador bom é o treinador que ganha. A fila anda. Vamos ver o que vai acontecer lá no Santos. A panela de pressão, eu costumo falar, ela vai ferver. Ela vai ferver. Tem que tomar cuidado, que a tampa pode explodir. Vamos aguardar para ver. Mas, vou dormir triste, chateado. E o pior de tudo, é que eu vi o meu time perder de 4 a 0. E não reagir em momento algum dentro da partida. O que foi esse vexame contra o Corinthians, onde o Santos conseguiu perder para o Corinthians de 4 a 0. Chutou uma bola no gol. Uma vergonha. Uma vergonha o que o Santos fez hoje lá no Itaquerão. A torcida corintiana está contente, está alegre, com razão. Com razão. Abafaram o Santos e não deixou o Santos jogar. Ou o Santos, que não conseguiu jogar também. Porque eu sempre digo, perder faz parte do futebol. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata, faz parte do futebol. Mas jogar o que o Santos jogou hoje. Numa oitava de final da Copa do Brasil. Onde até vale uns cascalhos. E o Santos entrar daquele jeito. Não. Esquece. Não vou nem prolongar muito, porque eu sou o Raul Chotti. Ficam. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários aí. Aí que oportunidade. Faça seus comentários. Vamos falar de futebol. Vamos dar umas picoiadas aí. Estamos aqui. Fazer o quê? Faz parte do futebol. Por hoje é só, pessoal. Vou dormir chateado. Vou dormir triste. Mas amanhã é um novo dia. Temos que trabalhar. Eles vão. Uns vão juntar os cacos. Os outros vão comemorar. Fazer o quê? Faz parte do futebol. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.